Então pessoal, no quarto vídeo da série curiosidades sobre revólveres, eu vou falar para vocês sobre o dedal serrilhado, ok? Como todo mundo já sabe, o dedal serrilhado é o responsável aqui para a liberação do tambor, ok? Só que daí eu vou dar os detalhes do funcionamento do dedal serrilhado, ok? Vamos lá então. Então pessoal, eu vou falar para vocês sobre o dedal serrilhado, ok? O dedal serrilhado, como todos já sabem, a maioria das pessoas sabe, o clínico revolver, que é essa peça aqui, ela tem essa parte serrilhada aqui, e ela é responsável para liberar o tambor, ok? Isso aí é o básico, como é que praticamente todo mundo sabe. Só que agora eu vou falar para vocês o funcionamento do dedal serrilhado. Eu vou aqui fechar o tambor aqui do revólver, tentar chegar mais perto para vocês verem. Quando eu fechar o tambor, o dedal serrilhado ele vai vir à retaguarda, ok? Observaram? Vou abrir novamente, vou fazer o procedimento de novo, ó. Ó, ele veio à retaguarda, ok? Então como que isso funciona? Bem aqui, ó, na ponta aqui da vareta do extrator aqui, ó, como vocês podem ver, ó, bem aqui, ó, tem essa, essa base aqui, né, ó, vou mostrar meio de lado aqui, ó, ela tem aquela saliência ali, tá vendo, ó, essa base aqui, ó, que eu vou apertar ela, ó, ela é flexível, ela tem uma molinha dentro, ó, você aperta ela entra para dentro, ó, ok? Aí você vem aqui, ó, no dedal serrilhado, ó, como vocês podem ver, bem ali no centro, ó, eu vou puxar o dedal serrilhado para trás, vocês vão ver que vai sumir ali um pinuzinho, tá vendo, ó lá, ó, ó, aí, ó, agora ficou melhor aqui, ó lá, tá vendo, ó, o pinuzinho some, ó. Então quando eu fecho o tambor, essa base que eu mostrei para vocês aqui, ó, ela vem e fica bem aqui, ó, ela fica, ela entra aqui, ó, bem nesse centro onde está o pininho aqui, ó, do dedal serrilhado, ó, que eu estou puxando aqui, ó, tá vendo, ó, ela entra aqui, ó, fazendo com que o dedal serrilhado aqui, ó, venha a retaguarda, ok? Então essa salinha, essa entra lá no buraquinho, apesar dela ser flexível aqui, ó, mas ela é bem resistente, né? Então é o suficiente para ela, ali para vocês verem, ó, empurrar o dedal serrilhado à retaguarda e na hora que você for liberar o tambor, ó, você faz ali um leve esforço ali com o dedão ali no dedal serrilhado, ó, a frente, ó, aí é aquele pininho que fica lá na ponta da vareta do extrator, ele, ele afunda, né? Aí é só você pressionar o tambor, ó, ele vem deslizando e abre o tambor do revólver, ok? Lá como vocês podem ver, ó, então pessoal, é, o que eu tinha que falar para vocês é isto, é sobre o funcionamento, o real funcionamento do dedal serrilhado, ok? É o seguinte pessoal, é, o canal aqui do Escopeta K12, é, atingiu aí a marca dos 5 mil inscritos, é, com a ajuda de vocês, ok? Agora é o seguinte, a meta do canal é chegar a 10 mil inscritos, aí eu conto aí com a colaboração de vocês aí, para a gente atingir essa marca aí, ok pessoal, valeu e muito obrigado!